Muita gente me pergunta como é que faz para ativar o modo desenvolvedor e aí tem essa dúvida Então se você quer saber como é que faz isso aqui, então vem comigo que eu vou te ensinar como fazer Salve rapaziada, beleza? Meu nome é Ruben Alves e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Então rapaziada, o processo é bem simples e eu vou mostrar a vocês agora como fazer Então rapaziada, já estive aqui minha Android TV e você vai fazer o seguinte Você vem aqui, configuração e você vem aqui, preferência do dispositivo Você vai clicar em sobre e você vai vir aqui, vai clicar, vai clicar, deixa eu diminuir aqui para vocês verem Vai clicar aí, vai aparecer aqui, você já é um desenvolvedor, como eu já sou, então não é necessário Para você ver se está ativo, você vai voltar, beleza? E você vai vir aqui, opção de desenvolvedor, beleza? E aí, viu como é fácil, viu como é simples, não tem nada de difícil Então rapaziada, se deu certo para você, comenta aqui embaixo Se você não conseguiu achar, deixa aqui embaixo seu comentário que a gente vai estar tirando seus dúvidos, beleza? Então rapaziada, o vídeo foi esse e até o próximo vídeo e é nóis!